O que te chamou mais atenção? O que, por exemplo, te demandava mais atenção? O que que, por exemplo, você falava assim, não, isso aqui precisa reformular como completo? Como que foi, vamos dizer assim, a primeira semana? A primeira impressão? Primeira impressão. Nossa, eu falei assim, vou ficar maluca. Não vou conseguir. Só tem essa pilha aqui? Só tem, tá tranquilo. Aí no outro dia tem duas pilhas de processo, né? Os processos que mais administrativos, né? Que mais me desafiam, eu acho que são os do planejamento. A parte urbanística, a parte de meio ambiente. Mobilidade também. Mobilidade, tudo que é de planejamento urbano. Hoje separaram as secretarias e até pouco tempo eram juntas. Eu acho que são os processos que eu tive mais dificuldade de começar a me acostumar, porque são muito específicos, são processos extremamente complexos. A legislação urbanística é muito complicada, parcelamento de solo, desmembramento. Então você tem que conhecer essa legislação, conhecer a parte cartorária. E você tá mexendo muito com a vida das pessoas também. Então acho que o que mais me trouxe um desafio foi essa parte. Certo. E aí vem uns processinhos, eu até brinco com o secretário Alvis, vem uns processinhos amarradinhos num barbante assim. Quando chega aquelas pastinhas verdinhas até hoje, me dá até frio na barriga. Fala, ai, lá vem. Lá vem bomba. São os mais difíceis. Mas assim, a parte, eu sou suspeita, né, o Ciro sabe. Eu sou professora de direito de trabalho, que é a minha grande paixão, né. A parte trabalhista é uma parte que me preocupa, né. O município tem 6 mil funcionários. Então, e como são estáveis, eles podem ajuizar a demanda das trabalhistas, continuar trabalhando. E por essa incongruência que eu sentei, que acontece no Demar, acontece uma proporção muito maior lá. Então, é um setor que também me preocupa, né. Mas, por outro lado, é um setor que eu tenho procuradores ali que são também muito eficientes, muito bons, né. Eu acho que são os dois setores que mais me chamaram a atenção, assim. Certo. Nesse aspecto, pegando esse gancho, Vanessa. Por exemplo, tem os procuradores que trabalham nessa parte de demanda trabalhista. E começa a perceber que os servidores estão entrando com o mesmo tipo de demanda várias e várias vezes e estão obtendo êxito na justiça. A prefeitura toma alguma medida para interromper esse tipo de problema? Porque, às vezes, é uma ilegalidade que a prefeitura, sem perceber, está cometendo. E aí, os servidores estão realmente recebendo, porque tem direito. A prefeitura fala assim, não, peraí, eu estou gastando muito dinheiro com algo que eu poderia fazer de uma forma diferente. Sim. Há essas reuniões de ajustes para tentar minimizar a quantidade de processo na justiça? Sim, porque, assim, o pessoal dos direitos vai saber, né? Tudo é uma questão de interpretação também, né? Então, às vezes, e por termos esse sistema híbrido, vamos falar assim, administração pública mais seletista, a gente esbarra em muitas coisas. Por exemplo, se depender de parecer jurídico meu, se não tiver lei autorizativa, eu falo que não pode fazer, por conta do princípio da legalidade, ó, é dinheiro público, né? Não se deve fazer, não tem lei autorizativa e tudo mais. Porém, às vezes, vai para a justiça do trabalho, que é uma justiça mais protetiva, naturalmente, como deve ser de fato. E aí, a interpretação é que há o direito. Então, e isso, às vezes, começa a se repetir. A gente acaba ficando, vou ser sincero, com ainda um pouco de insegurança, que a gente pensa, poxa, mas eu não tenho lei autorizativa. Embora tenhamos decisões repetidas, né? Não tem uma súmula, não tem um fundamento legal. Então, são problemas que, às vezes, eu me deparo lá e eu fico, né? Esses dias eu estava até analisando um assunto, que eu nem vou abrir mais por selado, né, lá internamente, mas é um assunto que, por exemplo, o STF decidiu, tem uns dois meses, tem súmula. Então, o município não tem lei autorizativa, mas tem convenção da OIT, tem decisão. Aí é um tipo de assunto que aí eu já me sinto mais confortável para falar, embora não tenhamos uma lei municipal, existe um arcabouço federal que te dá esse direito. Mas quando não há, quando é só decisão, assim, repetida, a gente ainda fica, né? E, às vezes, a decisão que nem foi para o TST, né? Nem foi para o TST, equiparou ali no TRT. Então, mas, em muitos casos, Marcela, é algo que a gente vê, isso aqui não tem saída. Esses dias a gente estava, por exemplo, com uma questão de adicional de insalubridade. Está simulado, né? Ou um outro assunto que, ah, isso aqui transitou em julgado, repercussão geral, não tem o que fazer. Então, aí a procuradoria emite memorandos internos, orientações para administração, gestão de pessoas, né? Sugerindo que se altere o procedimento, que se acerte, o que não evita o passivo trabalhista, que aí o pessoal entra pedindo retroativo, né? Mas, pelo menos, faz o que é correto, né? Dali para frente, pelo menos, vai seguir corretamente. Ah, sim, porque aí abre... Isso acontece bastante. E também tem esse lado. A partir do momento em que a própria prefeitura reconhece, talvez, um direito, as pessoas falam assim, não, eu tenho os últimos cinco anos para receber. Se a própria prefeitura reconhece o meu direito, então eu quero ele agora. Exatamente. E aí você dá o argumento para eles pedirem, né? Mas, quando é direito mesmo, né, Marcela, aí tem que ter. E outra, o que é correto tem que ser feito, né? Se eles estão ajuizando, né? E não é uma questão só de precedente jurisprudencial, é uma questão de ser direito de fato, aí não tem o que fazer, tem que consertar isso. Eu já passei por algumas oportunidades ali. Ó, conserta e o pessoal vai entrar retroativo e a gente vê o que faz, né? Mas, daqui para frente, pelo menos, né, fica tudo certinho. Eu já passei por algumas dúvidas. Eu já passei por algumas dúvidas. Obrigado.